Por mais que eu tente esquecer Você diz que tudo acabou, mas eu continuo a te amar Ligo o rádio e a nossa canção de amor vai te buscar Não posso ouvir essa música, ela me mata São tantas lembranças que eu tenho no peito guardadas Não posso ouvir essa música, eu sofro tanto Em a chuva que molha a cidade é maior que o meu pranto Por mais que eu tente negar a falta que você me faz Meu coração sabe que eu te amo demais De novo vai amanhecer, meu Deus onde você está Ligo o rádio e a nossa canção de amor vai te buscar Não posso ouvir essa música, ela me mata São tantas lembranças que eu tenho no peito guardadas Não posso ouvir essa música, eu sofro tanto Em a chuva que molha a cidade é maior que o meu pranto Não posso ouvir essa música, ela me mata São tantas lembranças que eu tenho no peito guardadas Não posso ouvir essa música, eu sofro tanto Em a chuva que molha a cidade é maior que o meu pranto Em a chuva que molha a cidade é maior que o meu pranto Não posso ouvir essa música, eu sofro tanto Não posso ouvir essa música, eu sofro tanto